Uma comitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento viaja semana que vem para a Ásia. Japão, China, Vietnã e Indonésia estão no roteiro. O objetivo é abrir espaço para os produtos brasileiros e atrair investidores. A viagem de 16 dias começa na quarta-feira pela capital japonesa, Tóquio. A ideia é divulgar o café brasileiro e negociar também produtos como abacate, suco de laranja e carne bovina. Ainda no Japão, a comitiva participa da reunião dos ministros da Agricultura do G20. O Brasil quer ainda vender soja, pescados e farinhas para a Rússia. Desde 2016, o Japão é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo no mundo. Além de possuir o sexto maior estoque de investimentos diretos no Brasil. A viagem inclui também a China, onde o Brasil vai participar de uma feira de alimentos e mais uma série de reuniões. O Brasil trabalha uma lista de 79 frigoríficos com potencial para serem exportadores de carne e empresas que podem ser habilitadas para o mercado europeu. Todos nós sabemos que a China hoje vive um problema sério com a peste suína africana. Então é uma boa oportunidade para o Brasil se colocar, já que nós temos grandes rebanhos de aves, suínos e bovinos. Há dez anos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Além de ser o maior mercado comprador dos produtos brasileiros, é também o principal vendedor dos produtos que nós importamos. O trabalho em todos os lugares será o mesmo, abrir espaço para os produtos brasileiros e atrair investidores. Vai procurar ampliar o acesso dos produtos brasileiros a esse mercado e terá também encontro com potenciais investidores interessados em investir no agronegócio brasileiro. Antes de retornar ao Brasil, a comitiva, formada por parlamentares, empresários e representantes de associações setoriais, passa ainda pelo Vietnã e pela Indonésia.